E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar! E mais bem-vindo ainda se você é um dos vários fantasmas que pedem pra eu voltar a falar da história do mundo Pokémon. Porque é exatamente isso que eu vou fazer hoje. Chegou o dia, chegou a hora da gente conversar sobre a grande história da região de Galar. Eu vou tentar entrar nos mais mínimos detalhes do plot de Pokémon Sword and Shield, mas claro, alguma coisa pode acabar passando e se eu esquecer de algo importante, você comenta aí embaixo pra gente deixar esse vídeo aqui o mais completão possível, beleza? Então é isso, fantasmas! Pega uma pipoquinha, se ajeite na cadeira e aproveite o vídeo de hoje. A história da região de Galar começa 20 mil anos atrás, quando um meteoro caiu na área que conhecemos atualmente como Galar. Nesse meteoro pegou carona um misterioso ser, que hoje sabemos se tratar do lendário Pokémon Eternatus. Então, sem vantagens, mas esse aqui é mais um Pokémon extraterrestre, nascido em algum lugar muito distante do planeta Pokémon, e que chegou aqui graças a esse meteoro. É uma história nem um pouquinho original, já vimos isso acontecer outras vezes na franquia, como por exemplo no caso do Dioxys e também no Kyurek, que muita gente acredita ser o dragão original da lenda de Unova, que chegou até a região vindo num meteoro igualzinho o Eternatus. Eternatus permaneceu adormecido por cerca de 17 milênios, até que 3 mil anos antes dos acontecimentos que vivenciamos na jornada por Sword and Shield, ele acordou do sono profundo, dando início ao famoso e terrível Darkest Day, o dia mais sombrio da história de Galar. Há muito tempo, uma grande tempestade cobriu a região de Galar. O povo chamou o fenômeno de The Darkest Day. O firmamento foi tomado por Pokémon gigantes, mas eles foram derrotados por um único jovem herói, armado com uma espada e um escudo. Bom, pelo menos era isso que acreditavam os galarianos por anos e anos. E por isso, uma estátua foi erguida no hall de entrada do Buriwin, localizado na cidade de Motostope. Mais ao norte dali, no Hammerlock Vault, localizado numa cidade de mesmo nome, artes em tapeçaria contavam o Darkest Day por um ângulo um pouquinho diferente. Dois jovens observando uma wishing star. Um desastre acontece. Os dois ficam atordoados. Os jovens olham para uma espada e um escudo, que param o desastre. Os jovens, então, são coroados reis. As tapeçarias contam a história da criação do reino de Galar. Weggengar, mas então quantos heróis a lenda de Galar possui? Apenas um herói, como mostra a estátua do hall de entrada do Buriwin em Motostope, ou dois, como mostram as artes nas tapeçarias da Hammerlock Vault? A resposta estava escondida o tempo todo em Stow On Side, atrás do mural ancestral a noroeste da cidade, que escondia as estátuas de Zassan, Zamazenta e dos dois reis gêmeos da antiga Galar. Quando Bad faz o mural desmoronar, a verdade finalmente vem à tona. Eram mesmo dois heróis, dois pokémons, Zassan e a sua espada, Zamazenta e seu escudo. Foram eles que derrotaram Eternatus 3 mil anos atrás e pararam The Darkest Day. Nesse momento, pequenas partes do corpo de Eternatus se soltaram, transbordadas com o poder desse pokémon, e choveram por toda a região de Galar. Esses pedaços são o que conhecemos como Wishing Stars, Wishing Pieces e Wishing Ships. São eles a fonte da energia Dynamax? Com eles, é possível a criação da Dynamax Band, que nos permite controlar a transformação de um dos nossos pokémons em batalha. Ao fim dessa longa batalha, Zassan e Zamazenta adormeceram num pequeno altar nas profundezas da Slumbering Wild. Vamos agora dar mais um salto temporal até a era moderna de Galar que vivemos ao longo da jornada pelos jogos Sword and Shield. Conforme avançamos nos games, descobrimos pelo Rose o presidente da Macrocosmos, principal conglomerado de negócios da região, que existe uma previsão para que a energia Dynamax espalhada por Galar acabe dentro de um milênio. E isso é bastante problemático, já que ela é a fonte da energia elétrica que abastece os quatro cantos do continente. Basicamente, Rose explica que a torre do estádio de Hammerlock, aquela coroa gigante, absorve a energia Dynamax, que é posteriormente transformada em eletricidade na usina de energia localizada no subsolo dessa mesma construção em Hammerlock. Bem simples, né? Tanto o plot, quanto a transformação da energia Dynamax em energia elétrica. E é exatamente por isso que o presidente Rose acaba se preocupando com a futura escassez de energia Dynamax. Assim, ele passa a conduzir experimentos usando Wishing Stars para alimentar e despertar novamente Eternatus, para que então possa repetir o Darkest Day e assim renovar a energia de Galar. E ele faz isso, desperta Eternatus justamente no momento que vai começar a Champion Cup, o principal torneio Pokémon de Galar. Esse, inclusive, foi o ponto que gerou a discussão entre Rose e o campeão Leon. Na noite anterior ao torneio, o que eu não entendo é por que devemos cancelar o torneio de amanhã para resolver um problema que está distante de nós mil anos. Que diferença um dia vai fazer? Meu dever como campeão não é essa loucura. É fazer acontecer a batalha pelo campeonato. É isso que Galar quer. E o que eu quero é o que todos temos aguardados, ansiosos, por tanto tempo. Não, você não entende. Você continua não entendendo nada. Olha ao nosso redor, Leon. Olhe para a região de Galar que cresce diante de nós. E saiba que a energia necessária para manter esse brilhante mundo vivo vai acabar daqui a um milênio. O povo de Galar hoje não existirá mais. O que Galar quer hoje não importa. O futuro é muito mais importante do que apenas um dia. Devemos agir o mais rápido possível. Devemos agir para evitar a tragédia. Então, todos podem aguardar por um futuro melhor. Só que claro, né, fantasmas? Tudo sai do controle. O Rose não consegue controlar o poder do Eternatus. O leão é chamado e também falha na sua missão que acaba recaindo sobre nós e o nosso rival, Hop. E um pequeno parênteses. Esse é um dos motivos pelo qual eu gostei bastante do Hop. Diferentemente de outros rivais das últimas gerações, ele tem um papel fundamental tanto na história de Galar quanto no clímax das versões Sword and Shield. E lado a lado, nós e Hop nos unimos para parar de Eternatus. E é isso aí que acontece. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri É assim, fantasmas, que nós, Hop, e eles, de novo, Zasem e Zamazenta, os verdadeiros heróis de Galar, salvam mais uma vez o dia. Os lendários então retornam para o seu descanso, mais uma vez nas profundezas da Slumbering Wild, para onde nós e Hop levamos a Rusted Sword e a Rusted Shield, itens que usamos para sumonar. Zasem e Zamazenta contra Eternatus. No entanto, nesse momento surgem dois novos personagens, isso depois da gente já se tornar o campeão da região de Galar. Swordward e Schubert são os irmãos, que se dizem descendentes dos primeiros reis da região de Galar, e por isso se autoproclamam os donos da Rusted Sword e da Rusted Shield. Mas cá entre nós, fantasmas, esses aí são só dois bobalhões que não contam muito para a história da região não. Eles até tentam ser os vilões do pós-game de Sword and Shield, mas no fim das contas acabam sendo derrotados e abrindo mão, tanto da espada, quanto do escudo e ainda dos direitos ao trono de Galar. Então é isso, fantasmas, essa é a história da oitava geração, a gloriosa região de Galar. Espero que tenham gostado, e de novo, se eu esqueci de algum detalhe, comenta embaixo para deixar esse vídeo o mais completão possível. Eu, Real, tenho planos para falar mais sobre a história e a mitologia do mundo Pokémon, tentando encaixar todos os monstrinhos principais, principalmente os lendários e os míticos, na história, na construção do universo Pokémon. Então fica ligado no canal para não perder nenhum vídeo novo, hein? Então já se inscreve no canal e não esquece do like, do comentário e de ativar o sininho de notificações. Se possível, compartilhe o vídeo com os amigos. Só assim vamos transformar todo mundo em fantasmas como nós. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima!